Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária para fazer a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso para a leitura de um trecho da Bíblia. Peço a todos que fiquem em pé. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. Coloco em votação a ata da assessora. Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2021. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Piedade, 17 de fevereiro de 2021, requerimento 001 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 001 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente assinado, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Piedade, 17 de janeiro de 2021, requerimento 002 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 002 de 2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 003 de 2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Assunto. Protocolo 1069 de 2021. Assunto. Questiona sobre a atualização do perfil profissional dos agentes de comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Excelentíssimo senhor prefeito. Aqui é o... Resposta, um momentinho, desculpe. Aquele é o Anderson, não o outro. Trata-se de requerimento do ilustríssimo vereador solicitando o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. O assunto em tela já era alvo de estudos técnicos pela assessoria jurídica, em conjunto com a Diretoria Administrativa e Secretaria de Orçamento e Finanças, com vistas ao impacto financeiro do orçamento municipal, registrado sob o número de protocolo número 87.764 de 2020, com vistas que os referidos cargos tenham seu piso salarial adequados à previsão legal estacada pela Lei Federal 13.708 de 2018, que alterou a redação da Lei nº 11.350 de 2006. Requerimento 005 de 2021, Autoria do Vereador Jefferson Donizete Cardoso. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Requerimento 006 de 2021, Autoria do Vereador Jefferson Donizete Cardoso. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Requerimento 007 de 2021, Autoria do Vereador Caio César da Silva Martori. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 9 de 2021, Autoria do Vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício AFDB-Sorocaba, número 009-2021. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade, São Paulo. Assunto, ofícios de reiteração ao DR2 sobre a estrada SP-79 e SP-250. Excelentíssimo Senhor, com meus cumprimentos, dirijo-me à Vossa Excelência, em referência aos ofícios encaminhados ao Departamento de Estradas e Rodagens DR2, Itapetininga, São Paulo, sobre a estrada SP-79, Sorocaba até o município de Juquiá, São Paulo, e a estrada SP-250, Bungiro-Nacal, Piedade até Ibiúna, São Paulo. Este deputado estadual, desde o início do mandato, tem trabalhado forte para que o governo do estado de São Paulo dê a devida atenção às estradas da nossa região metropolitana. Foram vários ofícios encaminhados, inclusive com reiterações ao DR2 que atende a esta importante e urgente demanda. Diante disso, deixo uma cópia do último ofício de reiteração protocolado neste órgão competente. Este gabinete não me dirá esforços para que o governo do estado de São Paulo realize as obras necessárias na rodovia SP-79 e SP-250, duplicação, pavimentação, acostamento e a devida manutenção. No ensejo, reitero, protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, deputado estadual, agente federal, Danilo Balas. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade, estado de São Paulo, Pedro Herreira Esteban Filho, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG barra SP, número 4.778.632, dígito 2, e inscrito no CPF barra MF, sob o número 217.221.108.722, domiciliado a via Antônio Leite de Oliveira, número 493, bairro dos Paulas e Mendes, nesta cidade de Piedade, CEP 18.170.000. vem a presença de vossa senhoria expor e requerer ao final o que segue. O requerente é pai de Matheus Lopes Herreira Esteban, que conta hoje com 28 anos, que é portador de síndrome de Down. É de conhecimento geral que se iniciou no país a campanha nacional de imunização contra o Covid-19, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e do governo federal, bem como a classificação das pessoas em grupos de risco, dos quais primeiros profissionais de saúde e pessoas de grupos especiais, com a sequência da vacinação de idosos. É também de nosso conhecimento que o Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6.341 do Distrito Federal, ao analisar a medida provisória número 926, de 20 de março de 2020, que promoveu alterações na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, firmou o entendimento de que existe legitimação concorrente entre os entes federativos na administração da urgência pública em pandemia. Assim, respeitados os preceitos estabelecidos pelos governos estadual e federal, cabe ao município a regulamentação concorrente das prioridades das pessoas que se encontram em grupos de risco e merecem classificação prioritária. Nesse sentido, é que chamo a atenção de Vossa Senhoria para a situação das pessoas especiais, as que possuem síndrome de Down em nosso município. Este requerente é pai de um deles. A saúde dos portadores desta síndrome os coloca com elevado grau de risco diante de eventual infecção pelo SARS-CoV-2. Conforme parecer formulado pela Disciplina de Infectologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, documento junto, que embasou o ofício de conhecimento para a Pró-Reitoria Federal da Unifesp, datado de 3 de dezembro de 2020, pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, reconheceu-se a urgência em classificar os portadores como prioritários na vacinação contra o Covid-19. O estudo formulado pela Unifesp concluiu que os adultos portadores da síndrome, quando infectados, apresentam maior gravidade em quadros de saúde, com altíssimas taxas de complicações e os índices de mortalidade são significativamente mais elevados que a maioria da população. O estudo aponta para um elevado risco de mortalidade aos portadores que possuem 40 anos ou mais, mesmo porque sua idade corresponderia aos 80 anos de uma pessoa sem a síndrome. Mas, o que mais chama atenção à necessidade da vacinação é que todos os portadores da síndrome de Down são imunologicamente muito mais vulneráveis, ou seja, cada portador não possui carga genética capaz de o proteger contra o Covid-19. Nossa cidade, conforme informações que eram geridas pela extinta APAI de Piedade, contavam aproximadamente com 85 alunos especiais, dos quais os maiores de 18 anos talvez cheguem a apenas 70 pessoas em todo o município. Ou seja, pessoas que estão em gravíssimo perigo de contágio e não significariam maiores comprometimentos de vacinas para salvá-los. Diante do exposto, considerando que as pessoas portadoras da síndrome de Down estão classificadas cientificamente como as mais vulneráveis, conforme os estudos científicos realizados apontam, é o presente requerimento no sentido de interceder juntas a autoridades municipais e de saúde para A. Classificar os portadores de síndrome de Down no grupo de risco gravíssimo. B. Autorizar que sejam vacinados os portadores de síndrome de Down no município de Piedade a partir dos 18 anos de idade. Voltamos a lembrar que o número de portadores não representaria de forma alguma escolha de indivíduos em detrimento de outros, mas sim o reconhecimento que a condição especial que eles acometeu os colocou de forma ainda mais vulnerável que as demais pessoas, inclusive as dos grupos de risco. É o que se quer. Piedade, 16 de fevereiro de 2021, assinado Pedro Herrera, Esteban Filho. Agora ligaram o ar. Também temos aqui uma resposta por parte dos representantes da Vivo. Por contato telefônico, uma pessoa por nome Débora, ela se propôs a estar nessa casa agora no dia 25 do 2, às 14 horas, para tratarmos os assuntos relacionados à empresa Vivo que presta serviço no nosso município. Então teremos sim uma reunião presencial na próxima quinta-feira agora, às 14 horas. É importante a presença de todos os vereadores e cada um trazer a sua reivindicação. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres vereadores. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 21 de 2021. Requer informações sobre divergências no portal de transparência do município. Sr. Presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendido às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que se preste as seguintes informações de interesse público. 1. Por que os vencimentos de alguns servidores públicos municipais são divulgados na folha de pagamento no portal de transparência com valores não condizentes com a realidade? 2. A prestação de contas do município leva em conta o valor efetivamente transferido ao servidor ou o valor publicado no portal de transparência? 3. Por que o valor publicado na folha de pagamento no portal de transparência não é o mesmo que o valor lançado no lerite dos servidores? 4. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. 5. Justificativa. Verificando a folha de pagamento no portal de transparência do município, 4. Fora encontrado diversos servidores recebendo valores irrisórios. Após contato com alguns desses servidores, 4. Fora constatado que o valor lançado no portal de transparência não condiz com a realidade. 5. A transparência é essencial para uma boa gestão, todavia ela deve estar vinculada à realidade exata dos fatos. 6. A publicação de vencimentos, que não são os reais ganhos dos servidores, são uma afronta aos princípios constitucionais da administração pública. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de fevereiro de 2021. Vereador, Vande Augusto Rodrigues. DEM. Em discussão, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Peço licença para tirar a máscara. Eu fiz esse requerimento porque há bastante tempo eu venho verificando no portal de transparência do município, servidores recebendo valores como 14 reais, 15 reais, 16 reais e também venho verificando alguns, às vezes, diretor de escola recebendo 16 mil, médico chegando a receber quase 30 mil reais, valores não condizentes com a realidade. E quando confrontei um desses servidores, ele me mostrou seu olerite e o olerite dele, isso na gestão passada, é bom ressaltar, o olerite dele era menos da metade do que foi lançado no portal de transparência. E quando eu confrontei outros servidores que pela folha de transparência haviam recebido apenas 14 reais, eles me falaram que não, que o salário veio 2.200, 2.300 reais, que era o valor correto. Numa conversa informal essa semana, me passaram que a questão do valor que está a menor, esse valor de 14, 15 reais, é o valor da hora trabalhada. Porém, aqui a gente está falando de transparência, a gente está falando do portal de transparência do município. Não dá para a gente colocar a hora trabalhada se a gente não colocar quantas horas foram trabalhadas, se foi feita hora extra, se há adicional noturno. Então, no portal de transparência tem que sair o vencimento real, o valor real recebido, não aquilo que eles acham que será recebido. Então, fiz o requerimento, já tive essa resposta de forma informal e também pedi no RH da prefeitura o olerite desses servidores. Aqui eu quero explicar para a mesa por que eu não pedi por requerimento. Eu fiquei com medo de pedir por requerimento e o olerite vim para essa câmara, saí no site da prefeitura, que é o mesmo problema que a gente já teve. Então, por isso eu fui até o RH, procurei os meses, procurei os servidores e pedi os olerites específicos para eu ver o que está acontecendo, se o olerite é aquilo que foi lançado na folha de transparência, porque são valores bem altos em alguns casos e muito baixos em outros. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação da mesma forma que a gente tem feito nas outras sessões. a secretária fará a chamada e responderá quem estiver de acordo pelo sim, quem for contrário, responderá com o não. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, sim. Caio César da Silva Martório, sim. Jefferson Donizete Cardoso, sim. Joacildo Xavier dos Santos, sim. José Anésio Xavier Lemes, sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, sim. Mauro Vieira Machado, sim. Nelson Prestes de Oliveira, sim. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, sim. Vande Augusto Rodrigues, sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 22 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Paula Zentoffer. Senhor Presidente, Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Paula Zentoffer, professora muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 14 de 2 de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência Família Enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de fevereiro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. O requerimento será enviado à Família Enlutada. Requerimento número 23 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Rodolfo Tarnaviski. Senhor Presidente, Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rodolfo Tarnaviski. Ex-vereador desta casa, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido em 12 de 2 de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse Ciência a Família Enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de fevereiro de 2021. Adilson Castanho, vereador DEM. O voto de pesar será enviado à Família Enlutada. Requerimento número 24 de 2021. Requer informações acerca do rompimento de tanque no bairro do Miguel Russo. Senhor Presidente, Requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendido às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações de interesse público. 1. A Prefeitura tem conhecimento sobre quem é o proprietário do tanque? O tanque que se rompeu possuía todas as autorizações necessárias para construção e funcionamento? 3. Qual o valor estimado foi empregado pelo Poder Público Municipal para conter e amenizar os prejuízos? 4. Máquina, pedra, cesta básica, água, etc. 4. Há alguma providência a fim de punir o proprietário do tanque, visando a reparação dos prejuízos causados ao erário do município? 5. A Prefeitura estipulou alguma multa ao proprietário? 6. O proprietário do tanque rompido vem construindo novo tanque no local? Há autorização? Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público? Justificativa. O rompimento do tanque no bairro do Miguel Russo, além de causar diversos prejuízos aos moradores do bairro, obrigou o município a empregar recursos próprios, dinheiro público, para amenizar os danos causados por um particular. À luz dos princípios constitucionais e da legislação vigente, o município deveria ser restituído. Importante ressaltar que o corrido gerou grande trauma aos moradores da comunidade, que relatam que sequer conseguem dormir em dias de chuva, em decorrência do receio de acordarem e se depararem com as suas casas alagadas e suas coisas na lama. O proprietário do tanque rompido vem construindo novo tanque na mesma localidade do que se rompeu, o que é de conhecimento público e que só aumenta ainda mais o medo e receio dos moradores do bairro. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 19 de fevereiro de 2021. Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Requerimento em discussão. Peço licença aos cumprimentos regimentais. E esse requerimento é sobre o fato ocorrido em janeiro do ano passado, o rompimento do tanque, que desabrigou 56 famílias, que causou todo aquele transtorno no bairro do Miguel Russo no ano passado. E parece que nada aconteceu. A prefeitura teve que usar a máquina, mandar pedra, mandar cesta básica. Os poços lá, a água já é contaminada e foi ainda mais contaminada. A prefeitura teve que fazer o tratamento da água dos poços. E até agora a gente não sabe se a prefeitura tem a certeza de quem é o culpado. A prefeitura não sabe de quem realmente foi a culpa. A gente não sabe quais são as autorizações. E foi empregado ali, naquele local, recurso público, para conter um erro que aparentemente foi causado por um... ou por uma força maior, ou por um particular. A gente ainda não tem essa certeza. Primeiro precisamos ter essa certeza. Se foi por um particular, por que a prefeitura ainda não entrou com ação para que esse dinheiro seja revertido aos cofres públicos? Se o problema foi por um particular, é bom a gente frisar que esse particular construiu um novo tanque na mesma localidade, do mesmo jeito. E aquele tanque que se rompeu, a população do bairro havia dizendo há muito tempo que aquilo ia acontecer. A prefeitura deu as costas, a prefeitura não resolveu o problema e o tanque se rompeu. Deixou 56 famílias desabrigadas. E agora a população está falando que, de novo, o tanque está lá na mesma condição e pode ser que, numa chuva forte, venha se romper. E aí a gente vai ser aquilo de sempre, né? Alguém avisou e alguém não quis ouvir. Então, dessa vez, a gente precisa se prevenir. Eu vi relatos das pessoas do bairro do Miguel Russo que, em dia de chuva, as crianças não dormem. As pessoas não dormem porque têm medo de acordar com a cama boiando, na água e na lama. Também ouvi relatos que o proprietário não tem outorga d'água e, mesmo assim, vem puxando a água do bairro. O que está fazendo com que os lavadores, que são os agricultores do nosso município, que sustentam esse município, que geram 60% da renda desse município, venham ficando sem água. Tudo para que um particular tenha um tanque para ele ter o seu lazer. Então, quero pedir aos nobres pares que votem pela aprovação do requerimento para que a gente possa dar andamento nisso e a gente consiga prevenir que uma nova catástrofe aconteça naquele bairro e que a gente consiga ressarcir os cofres públicos. Requerimento continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população presente, Peço licença para retirar a máscara, para tentar melhorar o som para quem está nos ouvindo através das redes. Eu acho muito oportuno a questão do requerimento. Nós temos, sim, que ter um esclarecimento. Em um dos meus mandatos passados, eu não consigo me lembrar se virou lei ou não, mas tenho certeza que eu fiz e o município, a prefeitura, tem uma obrigatoriedade de fiscalizar os açudes que estão próximos a grandes vilarejos, próximo à nossa cidade, próximo a grandes bairros. Eu lembro que eu desenvolvi algo nesse sentido já fazem alguns anos. Não consigo precisar na memória, vou procurar nos arquivos se isso virou lei. Mas sei, sim, que foi matéria discutida por mim, exatamente por essa preocupação, porque nós tivemos esse problema aqui também, próximo, uma propriedade próxima à cidade que invadiu aqui a Vila Maria, aquela parte baixa ali, próxima à rodoviária, enfim, exatamente por um rompimento de barragem. Então, já aconteceu isso no nosso município algumas outras vezes. Mas digo e falo da importância da aprovação do requerimento, nós temos que saber sim, queria só fazer um parênteses aqui, porque eu conheço a pessoa, o proprietário daquela área, e ele não constrói também uma propriedade, um tanque, somente para lazer. Na verdade, ele é um agricultor também, ele é do ramo da agricultura. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque uma vez defendeu os agricultores, ele também faz parte, ele é um agricultor, ele trabalha no ramo, só essa colocação, nobre vereador. Mas eu acho importante, a gente tem que saber, e certamente aquele que tiver a sua responsabilidade, tem que dar o retorno aos cofres públicos, à população, da melhor forma que seja, e sem sombra de dúvidas, o que é mais importante nisso tudo? A fiscalização, saber se aquilo está de acordo, as normas de segurança e assim por diante, porque o problema continua lá. Por mais que se reparem com dinheiro, com qualquer outra coisa, graças a Deus não tivemos vítimas fatais, mas isso pode vir a acontecer. Por que eu falo isso? A importância de fiscalizar, de ter o monitoramento desses açudes na nossa região, principalmente no período de chuva. Que a gente sabe aí que de setembro a março, as chuvas são intensas, e já teve alagamento em alguns bairros do nosso município, e isso pode acontecer, rompimento de barragens e trazer um problema muito grande. Obrigado. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, É, eu tive a oportunidade de acompanhar mais ou menos, acho que foi a segunda pessoa que chegou quando aconteceu aquela barbaridade, aquela tragédia lá no bairro do Miguel Russo. Lógico que a prefeitura teve que ir, porque é a prefeitura que tem a obrigação de dar assistência a todo o pessoal, com cesta básica, com muitas coisas. Agora, o que aconteceu, o resto de... as casas foram lá, isso daí não é problema da prefeitura. Isso é judicial. O judicial já está na justiça, e houve um acordo muito lá, que eles fizeram um acordo com o pessoal lá, quem não fez acordo porque não quis. Aquele que... e aquele que não quis, entrou judicialmente. E a justiça é que está resolvendo o problema lá. Então, a... quando aconteceu aquilo lá, e ele fez esse outro tango em cima, não foi a prefeitura também que... veio o ambiental, órgãos competentes, CETESB, tudo o que foi possível para ele fazer. Agora, o que tem que ter mais crescimento, sobre o açude que ele fez lá, porque o pessoal, logicamente, que estão com medo, né, de... 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 acontecer uma... uma barbaridade que aconteceu. Só que, lá foi com uma... tem uma engenharia muito... muito... muito forte em cima daquilo ali. Eu fomos lá acompanhar, vimos, porque... é absurdo, né? Acontece um negócio, de repente, o cara faz outro tanque, ou a pessoa faz outro tanque em cima. Não é verdade? Só que... é... aí que está... aí que está o... que está o xílio da coisa. A engenharia... foi feita uma engenharia com segurança, e essa segurança, ela é... quem é responsável é o engenheiro. Que é o responsável por causa que... é ele que dê autorização desse tanque, de fazer esse outro tanque. Como disse o presidente, e esse tanque também não é pra lazer. Ele... ele planta... e planta muito. E precisa dessa água. E... logicamente que o... a Casa da Agricultura autorizou... tem o aval da Casa da Agricultura, mas também tem o aval... tem o aval dos... dos... dos órgãos competentes, que são os maiorais, engenharia... é... é... ambiente ambiental, que lá foi um... um caso, né? Então, eu acredito que lá... tem que esclarecer, uma pessoa tem que ir lá esclarecer, que esse requerimento que foi feito aí, lógico, eu acho muito provável esse daí. Porque... tem que alguém lá... explicar pra esse povo, porque eu não moraria embaixo, já aconteceu um negócio, eu vou morar embaixo, olha aquele negócio lá, eu tenho que saber o que que está acontecendo. E esses esclarecimentos que o povo não está tendo. Que o pessoal que estão morando ali não está tendo. Então, vão... eu acho que daí tem que ser um... aí é que a Prefeitura tem que entrar no meio, ir lá e deixar esse povo sossegado. Né? Aí, pra ficar tudo ok, porque o tanque está feito, não vai... não adianta mais, o tanque já fizeram. Então, o tanque não vai sair de lá nunca. agora, e só com o pessoal também, que estão ali embaixo também, não vão sair, como é que vão sair? Não tem jeito. Então, vão ter que ter uma orientação e uma... pra eles dormirem em paz, porque... é complicado. É só isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Pessoal, licença, pode tirar a máscara também? Senhor presidente, mesa, novos vereadores, população presente, população que nos acompanha aí, pelas redes sociais, funcionários da Câmara. Me dão os parabéns pro vereador, Vandi, tá? Eu quero, na verdade, eu quero focar mais assim na questão das pessoas. Independente do que aconteceu, deixou de acontecer, quem é o culpado, quem não é, tivemos exemplos no Brasil aí, de barragens aí, destruindo várias e várias casas, famílias e mais famílias, até hoje não foi resolvido. Então, o nosso município, nós temos que focar nisso, e essa casa aqui não pode admitir nenhuma situação que dê prejuízo para as pessoas. Eu, depois, depois que aconteceu aquele acidente, eu fui lá inúmeras vezes, no Miguel Russo, em função do meu outro trabalho, é relacionado às crianças e adolescentes, então as pessoas estão sofrendo e sofrendo muito, tá? Talvez a cesta básica que foi levada não foi suficiente, tá? Talvez o apoio que foi dado não foi suficiente, então essa casa tem que estar atenta, porque sempre a corda estoura do lado das pessoas mais, teoricamente, fracas, tá bom? Então, temos sim que estar fiscalizando isso, ver o que está acontecendo, para que as pessoas não sofrem. Isso foi o ano passado já, né, vereador? O ano passado. Então, as pessoas sofrem no dia a dia, sem esse tipo de fatalidade, agora acontecendo isso, então, ainda mais que é algo que eles não têm culpa nenhuma e foram mais atingidos. Então, a gente tem que dar uma olhada melhor para esse povo, tá? Normalmente eles são esquecidos, são deixados de lado, outros interesses vêm à frente, então vamos estar cobrando, sim, para que seja atendido as pessoas que foram atingidas pela, 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 pelo rio aí, pelo arrajo que seja que foi estourado, tá? Independente do que for o mais importante, como eu disse, repito, são as pessoas, então não podemos deixar que isso aconteça de jeito nenhum, em nenhum momento mais em nossa cidade. E para que isso não aconteça, temos que estar tomando as precauções aí desde já. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, peço à excelentíssima secretária que faça a chamada para a votação. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, sim, Caio César da Silva Martori, sim, Jefferson Donizete Cardoso, sim, Joacildo Xavier dos Santos, sim, José Anésio Xavier Lemes, sim, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, sim, Mauro Vieira Machado, sim, Nelson Prestes de Oliveira, sim, Nilza Maria dos Santos Godinho, sim, Valdinei Aparecido Mariano Franco, sim, Vande Augusto Rodrigues, sim, Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 25 de 2021. Solicite informações sobre a desativação dos radares nas rodovias Padre Guilherme, Rowan, SP-79, e a rodovia Bungiro-Nacal, SP-250. Senhor Presidente, Requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário que seja oficiado ao superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem DR, responsável por nossa região, no sentido de informar sobre a desinstalação dos radares existentes nas rodovias Padre Guilherme Roas, SP-79, no trevo do Alto de Piedade e na estrada do bairro Miguel Russo e na rodovia Bungiro-Nacal, próximo à entrada do bairro dos Ortizes. 1. Qual o motivo da retirada dos radares? 2. Há a possibilidade para recolocação em caso afirmativo? Favor indicar um prazo. Em caso negativo, favor justificar. 3. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de reivindicação dos munícipes, uma vez que nesses trechos de rodovia já ocorreram diversos acidentes, alguns com vítimas fatais. Isso tem causado muita preocupação, pois são trechos bastante sinuosos que dão acesso aos bairros de nosso município. O que fez com que tráfego de veículos e pessoas seja bastante intenso, razão pela qual apresente-se requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de fevereiro de 2021. Assinado a Dilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Peço dispensa as formalidades. Vou direto ao assunto. Motivo desse requerimento. Primeiramente, quero deixar bem claro que não sou a favor em momento nenhum de radares, móvel, qualquer coisa nesse sentido. Porque isso, para mim, é uma indústria de multas. Isso é uma indústria de multas. Mas quando eu falo desses radares, são radares fixos. E eu, com o DR, a gente não se entende muito, já não é de hoje. Já fazem alguns mandatos, alguns anos, e eu nunca vou concordar com a forma que eles tratam a nossa região, o nosso município. E esse é o primeiro de muitos, pode ter certeza. Melhoria das rodovias e essa questão do radar. É inadmissível que, não sei se é verdade, bem claro, mas chegou até as minhas informações que foram retirados esses radares. Mas por quê? Porque eram radares alugados, venceu o contrato de locação e, ao invés de renovarem, retiraram os radares. Trevo do alto de piedade. Acho que uma semana ou duas depois que retiraram o radar, infelizmente, tivemos mais um acidente fatal. Mais um acidente fatal. Pela ordem, presidente. Foi no dia seguinte, ou no mesmo dia, se não me engano. Então, isso chega a ser um absurdo. As pessoas, os nossos familiares, a nossa população, perder vidas por esse tipo de situação. Não existe um dispositivo de acesso que preste, palpável, com projetos verdadeiramente de engenharia, corretamente construído. São quebra-galhos que a gente vê em nosso município. E, queira ou não, o radar é uma das coisas que ameniza. Porque, infelizmente, nós, eu falo até de mim, já tomei inúmeras multas de trânsito por radar, enfim. Mas não fico bravo com isso. Já aconteceu comigo, mas nesses locais são de extremamente importância diminuir a velocidade. E a forma que se acha para isso é o radar. A lombada eletrônica seria muito mais ideal, mas é um custo muito mais elevado, manutenção e assim por diante. Mas o radar fixo, nesses pontos, ajudou muito. Prova disso, no exercício da prefeita Maria Vicentina, hoje vereadora, foi colocado radares em alguns pontos da cidade, foi criticado. Mas, graças ao bom Deus, a saída da cidade aqui, que eu me lembro, não teve mais nenhum acidente com vítima fatal. Que é aquele radar fixo no local conhecido como Curva dos Professores. Lá no Alto de Piedade, também não tinha recorrência de acidentes. Bairro do Ortiz, que é a entrada e saída de veículos, um bairro muito movimentado, também foi tirado o radar. E no bairro do Miguel Russo, que aconteceu inúmeros acidentes e algum deles com vítimas fatais também. E, por incrível que pareça, quando eu fiz o requerimento, não, desculpa, eu fui e gravei um vídeo para falar sobre isso, fui criticado por uma pessoa. Falei, onde já se viu, isso é impopular, um vereador pedir radar, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a vida dos munícipes. Estou preocupado com os nossos familiares, que perdem a vida constantemente daqui para Ibiúna, daqui para Sorocaba, daqui para Tapiraí, daqui para Pilar do Sul e assim por diante. É com isso que eu estou preocupado. Se é impopular, fazer o quê? Eu procuro sempre agir pelo certo, pela razão das coisas, e é inadmissível. E vou cobrar e peço a ajuda de todos vocês, de todos vocês, nobres pares. Quero saber por que foi tirado e vou lutar até o último dia para que isso volte. Ou que faça um dispositivo de acesso que atenda as nossas necessidades nesse lugar. Como é o caso do bairro do Ortiz, como é o caso do Miguel Russo, como é o caso do Alto de Piedade. Do contrário, vou insistir nisso sim. E o nosso mandato nos dá a prerrogativa. Faço essa reclamação aqui hoje, vou lá na superintendência do DR, faço, vou na Assembleia Legislativa, como já fui, acompanhado do Manuel, que é assessor do Edmil Chedid, à época, e discutir e levei as nossas necessidades. O nosso mandato nos dá essa prerrogativa. Não é aceitável que o município que produz e abastece 33% do CEA GESP tenha que passar por isso. Nós não vamos ganhar a melhoria daqui para Ibiúna? A destruição está aí todos os dias. 50, 60 caminhões de pedra passando aqui com 15, 20, 30 toneladas em cima, deteriorando ainda mais a nossa estrada e nós vamos ficar sem a melhoria, tirar os radares, não arrumar a nossa estrada. Isso eu não aceito e eu creio que nenhum dos nobres pares aceita essa situação. É isso, muito obrigado. Continua em discussão. Sr. Presidente, nobres colegas pares, Sr. Presidente, é absurdo. Esse que está acontecendo aqui no nosso município, eu não sei até quando vai. Você sabe que nós já fomos parceiros de Câmara, nós já lutamos, já fomos iludidos, fomos enganados. E no nosso município, só você vê a coisa de melhorar, está caindo. Essa DR mesmo aí é uma vergonha. Não sei por que desiste-se daí. Para nós aqui, tanto você tem uma coisa, você não tem também a mesma coisa. Essa DR. E agora me tira uma coisa que é mais importante, que é o radar. que podia até segurar um pouco os acidentes, né? Essa mugíria de Nacau aqui, meu Deus do céu aí. Mora gente, esse tempo aí morreu aí uns amigos. Nós moramos dois. Uma menina com 21 anos, outro com 22 anos, um rapaz aí. Nós não temos melhoria de nada aqui, presidente. Nós temos, eu acho que é a mesma coisa que o senhor mandou um requerimento para a Vivo, que a Vivo está vindo, acho que tem que fazer com o superintendente da DR, para alguém que seja responsável isso daí, para vir, para vir dar um esclarecimento aqui para nós, para o nosso município aqui. Nós temos aqui abandonado. Essa SP-79, você vai para Sorocaba, não tem condição. Se desce até Juquia, pelo amor de Deus. Você entendeu? A mugíria de Nacau é só aí, está aí, diz que é para acontecer e não sei o quê. Esse jornal do Galinha está todo dia falando aí, não sei quem, e não acontece nada, não vê, não vê, não vê, parece sem nada. Só fica no bra-bra-bra, de bra-bra-bra. De bra-bra-bra, já tem até que, tem o pescoço com esses caras aí. Papagaio fala que barbaridade. Porque o papagaio canta o hino do Corinthians. E é verde. É verdade? Então chega de conversa fiado, gente. Vamos ter que fazer uma coisa mesmo. Nós aqui, eu, já faz tempo que eu venho, muita gente são testemunha disso. Que já venho falando dessas estradas que estão acontecendo. E agora tiram o radar. Logicamente que é o Estado de São Paulo que fez. É o governador do Estado de São Paulo. Por quê? Porque, presidente, a estrada que liga Juquiá, a Ilha Cumprida, nas escolas, tiraram tudo o radar, não tem um radar também. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu acho que nós, como vereadores, senhores pares, nós temos que bater firme. Chamar esses pessoal para vir dar uma resposta para nós aqui. Porque, afinal de contas, todos nós pagamos imposto. Todos esses pessoal pagamos imposto. Caminhões e caminhões, carreta. Antes era caminhão pequeno. Agora é carretas e carretas saindo de produção daqui de Piedade. E nós não temos nada de befeitoria. Só quer arrecadar. Só quer arrecadar imposto e nós não temos nada aqui. É muito simples. Você vai para Campinas. Você vai para aqueles lados de Araraquara. Porque lá a estrada é tudo um tapete. O que lá é melhor do que aqui? Aonde que sai comida que dá de comer tudo esses caras aí? Governador, presidente, não é daqui que sai a comida? Por que esses caras não olham aqui? O que está acontecendo, gente? Então eu acho que é hora da gente pegar também e bater mais pesado. Até medo de você começar a falar muito aqui e você for crucificado por isso. Porque é uma palhaçada que estão fazendo com o nosso município. É uma palhaçada. De Sorocaba para lá até Juquia, você sabe. De Juquia para baixo, a estrada é boa. De Juquia para cima, a estrada é uma porcaria. É um lixo. É um lixo. Caminhão subindo todo dia de lá. Da BR-166. E esses caras têm que pôr na cabeça que aqui não é uma estrada estadual. Ela passa por uma estrada federal porque liga com o país norte a sul do país aqui. Com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e vai até a Argentina. Então não é uma estradinha qualquer daqui, não. Essa nossa estrada, essa pescidora não é qualquer uma estrada, não. É uma estrada que passa muitos e muitos caminhões. Então você deve imaginar, você sai daqui para Sorocaba, você não tem condição de caminhão e carro de passeio. E quando chega a final de semana é pior ainda. Feriado não tem nem condição. Então nós, eu acho que nós, viu, presidente, eu estou pensando assim. Pegar Tapiraí, próprio Juquiá, Votorantim, próprio Sorocaba, Ibiúna e fazer uma reunião desses caras do pessoal. Pegar presidente da Câmara de lá, vereador de lá e a gente fazer um manifesto porque não é possível. Não é possível o negócio de nós ficar sofrendo tanto tempo aqui. Então, eu, o senhor que está aí de frente, faça isso para nós que nós acompanhamos. Nós vamos atrás, vamos aonde for preciso, porque nós temos que fazer alguma coisa. Porque não é justo o que está acontecendo aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente. Mesa constituída, nobres pares, boa noite a todos os presentes e os que nos acompanham nas redes sociais. Eu venho aqui para dizer basta, basta ouvirmos tantas promessas. Concordo plenamente com o nosso vereador, que esteve aqui e falou, chega. Quanto tempo estamos nessa batalha? Quantas vidas perdemos? Qual a razão? Estivemos sim no nosso, na nossa gestão, todos juntos, fomos até lá, junto com o deputado Edir Meshedidi. Fomos até o DR, fomos em todos os cantos, pedimos para o governador, pedimos para todo deputado, continuamos pedindo, 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 pedindo e nós não somos atendidos. Se temos a importância e que vocês sabem muito bem o quanto piedade ajuda a alimentar o Brasil, o quanto piedade ajuda a desenvolver tecnologias na área da agricultura e até agora, nada. Nós nos contentamos com tapa-buraco, nos contentamos com radares, nos contentamos com lombadas. Mas, basta, é esse o meu sentimento, é o mesmo sentimento que envolve todos vocês. Nós precisamos sim de uma atenção, precisamos e merecemos, tanto quanto qualquer outra região produtiva do estado de São Paulo. Produzimos comida que tem que sair da terra e chegar à mesa do consumidor em dois dias. Os nossos caminhões estão aqui, levando e trazendo. Apesar disso... Permite-me a parte? Claro. Por favor. Quando eu coloquei no requerimento a questão das radares, cabe a mim esclarecer que, na verdade, é uma medida paliativa. Não deixa de ser uma medida paliativa, mas buscamos sim, cada vez melhorias para nós. Mas o radar é uma medida paliativa e eu creio que nos ajuda nesse momento. Que, infelizmente, a gente sabe que as obras não é tão rápidas assim. Exatamente, senhor presidente. O senhor tem plena razão. Os radares estão aí para inibir, para proteger vidas. Para que, pelo menos, a gente possa ter um controle. Mas agora eu digo, o que falta também é a conscientização dos nossos motoristas. Existem leis, existem regras. Infração? Não podemos admitir. E eu ainda levo mais. Que tudo isso é uma questão também. Excesso de velocidade, direção, sem respeito, ultrapassagens, fora de local adequado. Isso tudo pode gerar acidente e tirar as vidas dos nossos jovens. As motos, os motoqueiros que não usam os equipamentos necessários de segurança. Isso também significa falta de fiscalização. Falta de controle. Enfim, mais uma vez eu digo, os radares são importantes, momentaneamente, importantes para frear e para substituir investimentos em locais extremamente vulneráveis a acidentes. É esse o instrumento que nós temos ao nosso alcance, presidente. É isso que nós estamos pedindo, pedindo no momento, mas nós queremos mais. E é isso que eu faço aqui um apelo a todos vocês. Vamos juntos. Vamos nessa luta. Não tem problema. Vamos passar pedindo, pedindo, pedindo. Nós seremos ouvidos um dia. Não sei se eu verei. Porque isso daqui não é de hoje. Não é. Passamos, olha, décadas solicitando essas melhorias. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Peço licença para ter a máscara. Estamos no distanciamento. Novo presidente Adilson, mesa constituída, vereadores, novos vereadores, população presente, no qual eu cumprimento o meu amigo Manuel, meu querido amigo Sebastião, Tião e os demais presentes. Vocês que nos acompanham pelas plataformas aí, funcionários dessa casa. Meu, boa tarde a todos. Presidente, esse requerimento, ele chegou mais ou menos, eu venho aqui nessa tribuna, numa hora oportuna mesmo, presidente. Parabéns, porque chega de brincadeira com quem trabalha. Eu fiz um ofício logo no início do meu mandato, na gestão passada, solicitando duas placas ao DR. Acho que o vereador Alex acompanhou. Quatro anos você passou. E quatro anos, esse órgão não teve orçamento para construir duas placas explicando a situação de bairro que está na rodovia da estrada de piedade a Tapiraí, é um bairro populoso, onde quem vem de fora, presidente, não conhece, porque não tem, não tem placas explicando, ele vai até Tapiraí, até o bairro do Turvo, tem que retornar para depois ter acesso a esse bairro populoso e produtivo. Então, é uma vergonha, gente. Viu, não tem orçamento para duas placas especificando, mostrando o bairro que eu solicitei o meu ofício. E foi conversar com órgão competente. Um descaso total. A nossa rodovia, como foi citado aqui, o nobre vereador Nelson e a vereadora Maria Vicentina, e também o nosso presidente, é um descaso, gente. O nosso vereador citou aqui, descer na serra, viu, é o mesmo, por que que lá é bem cuidado? Por que que lá é bem trabalhado nas mares da rodovia? E aqui essa vergonha, você vai para Pilar do Sul, não tem condição. Você vai para Ibiúna, o mato, está chegando ali na rodovia, quem vai? A pessoa que precisa caminhar ali, então nada você faz, nada você faz, viu, vereador. É uma vergonha, sabe por quê? Porque é um descaso total, como a vereadora comentou, com quem produz alimento, com quem mata a fome da nação. E nós não produzimos alimento, não produzimos produtos saudáveis, que saem dessa terra e que vêm para o nosso município e de outros municípios, e que vai preparado para os grandes centros consumidores. Então, olha, tanto o governador e os demais órgãos, tem que olhar aqui a nossa região com mais carinho. Mas, presidente, a união faz a força. A união faz a força, porque no mandato passado, nós cobramos o melhoramento da Bom Giro na Cala. Nós fomos unidos. Cinco municípios, Pilar do Sul, Tapiraí, Piedade, Vargem Grande e Ibiúna. Né, vereador? E São Roque. Por lá, o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, onde a Casa Civil estava comandada pelo Samuel Moreira, sempre prestativo e atuante. E nós conseguimos, através, venho aqui também, nessa tribuna, a grande importância do deputado Edmir Fedide, que estava com a gente lá, mostrou para o governador a importância da nossa região, quanto o Piedade é produtivo. A ver a deputada, o deputado Edmir Fedide, a deputada Maria Lúcia Amre, no qual também, deputado Vitor Lipe, o ex-deputado Marcio Camargo, presente, cobrou. Enfim, gente, é estar unido. A União faz a força. Vamos nessa luta aí. Vamos nessa luta. Trabalhar em prol, porque se nós estivermos unidos, como nós estávamos na gestão passado, cobramos a melhoria da Bungiro, na duplicação que chegou até Ibiúna, vamos continuar cobrando. Então, isso que eu... Nós não podemos abaixar a cabeça. Mas, olha, um órgão que quatro anos se passou, não tem orchamento para construir duas placas, identificando o bairro. Gente, pelo amor de Deus, hein? É brincadeira, né? É brincadeira com um município, com uma região que abastece uma boa parte do maior mercado da América Latina, que é São Paulo, e os demais mercados. Então, é como o vereador falou, é a travessia, é a interligação de Estado e dos nossos países aqui da América do Sul. Então, venha aqui, novo presidente, conte comigo, com esse vereador aqui. Quanto for possível, junto, estar nos órgãos competentes, estarei brigando pelo meu município, pela nossa região e pelo nosso povo, que é um povo trabalhador, um povo honesto, e um povo que não mede esforço para trabalhar e ganhar seu sustento honestamente. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Vou pedir licença para retirar a máscara, porque nas outras sessões a gente viu que o áudio fica prejudicado, né, presidente? Então, obedecendo aqui o distanciamento, vou pedir solicitar licença. Excelentíssimo senhor presidente, com o cumprimento à mesa diretora e os nobres pares, população aqui presente, funcionários da casa e a população que acompanha nas redes sociais. Só para complementar e contribuir, o que o vereador... Primeiro quero parabenizar o presidente por esse requerimento, reafirmar que nós todos precisamos realmente nos unirmos e cobrarmos que o DR, que o governo do estado, dê uma solução definitiva para as nossas estradas. Como foi muito bem destacado aqui por todos os vereadores que utilizaram a tribuna, nós estamos muito piores que as outras regiões do estado, mesmo com toda a contribuição que a gente dá em relação à agricultura. Então, é realmente uma vergonha que as nossas estradas estejam nessas condições e nós precisamos cobrar. Então, o vereador José Anésio citou e citou bem aqui o que aconteceu em 2017. Eu quero só esmiuçar para vocês entenderem qual o caminho que a gente tem a seguir daqui para frente. Foram convocados, como ele disse, os prefeitos dos municípios da região, os deputados, tanto estaduais quanto o deputado federal, Vitor Lipe, os vereadores. Em Ibiúna foi formada uma frente parlamentar em defesa da Bungiro Nacal. Eu acredito que, até como sugestão, nós podemos criar uma frente parlamentar em defesa das nossas rodovias aqui da região, tanto a SP-79, a SP-250, para que a gente possa, a partir, foi feita uma reunião aqui em Piedade, eu estava como assessor jurídico da Prefeitura, eu secretariei essa reunião, nós fizemos ata, imprimimos na hora, todos assinaram. Nós fizemos uma segunda reunião em Ibiúna e a terceira reunião foi com uma audiência lá no Palácio dos Bandeirantes, com então, como ele disse, chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, ele nos recebeu. Nós fizemos da mesma forma. eu secretariei os trabalhos, nós fizemos a ata e imprimimos, todos assinaram na hora, inclusive o chefe da Casa Civil, só que lá nós já levamos um dossiê pronto, um dossiê que eu fiz pessoalmente, com o VDM, que é o volume diário de movimento da rodovia aqui da Bungiro Nacal, que é importantíssimo a gente ter os dados para demonstrar. e eu fiz um apanhado geral de todos os acidentes que aconteceram na Bungiro Nacal, que era o foco da nossa intervenção, do nosso pedido adequada, que é a Bungiro Nacal. E a SP-79 também está do mesmo jeito. Apesar de há algum tempo ter sido implantada a terceira faixa, hoje ela já não tem condições, o leito carroçável dela está... Pois não, presidente. Por favor. Obrigado. Só a título de contribuição, muito triste, mas eu acho importante a gente deixar isso registrado. No dia de ontem, eu estava indo para a Ibiúna, de piedade para a Ibiúna, tinha um carro com quatro pessoas, duas crianças, uma senhora e um senhor. Estavam carpindo em volta de uma cruz, colocando ali umas flores. Quem garante que não eram filhos de alguém ou irmão? Certamente uma família que estava ali chorando. Um absurdo que é esse trecho de rodovia, que morre gente praticamente todo mês. Obrigado. Então, só para finalizar, presidente, o caminho é esse. A mobilização regional e a gente produzir documentos técnicos e levar para o governo do Estado para que a gente comprove o que a gente, nós aqui que moramos, vemos todo dia, como é o relato aqui do presidente, Adilson Castanho. Então, vamos fazer isso. Eu aprovo o requerimento e todos os... Essa casa tem o meu apoio para que a gente faça essa mobilização regional. Obrigado. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, população que nos acompanha através do Facebook. Uma boa noite a todos. Bom, o que me deixa feliz de estar acontecendo aqui hoje é essa discussão, porque realmente mostra o pensamento de cada um e mostra realmente a realidade do nosso município. Apesar de ter fugido um pouco do tema, que seria os radares, mais uma coisa que puxa a outra. Por que radar? Radar justamente porque a gente não tem as condições, as melhores condições das nossas rodovias. Senão, não seria necessário essa briga por radares para controlar a velocidade, para diminuir a possibilidade de acidentes. Porque nós não temos realmente uma rodovia adequada para a nossa região, de acordo com o fluxo de veículos nas nossas rodovias. Gostaria de destacar também aqui, eu vejo bastante a preocupação em relação aos acidentes, em relação aos transportes, nas nossas mercadorias, mas nós também temos que destacar que o nosso município não consegue se desenvolver em nível industrial justamente por falta dessas rodovias. Se nós tivéssemos rodovias melhores, exemplo, que desce aqui, como foi falado, até Juquiá, que pega a BR-116, uma rodovia duplicada, uma rodovia com melhor fluxo, imagina como seria o desenvolvimento aqui do nosso município, porque a rodovia estaria passando aqui. A gente tem uma área industrial, mas é difícil da gente conseguir trazer a indústria para cá, por quê? Como que a gente vai trazer a indústria para cá, sendo que tem aqui do lado Sorocaba, tem Itu, que tem as melhores rodovias do Estado. Qualquer empresa vai querer ficar lá e não vai vir para o nosso município. Então, venho aqui hoje em questão de contribuição, de falar realmente dessa necessidade, tanto para o transporte, para diminuir os acidentes que acontecem nas rodovias, como também da necessidade da melhoria para o nosso município realmente crescer e se desenvolver em nível, até industrial, geração de empregos, e ter uma melhor qualidade de vida aqui para a nossa população, uma melhor opção de emprego para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que futuramente vai estar trabalhando aí. É isso aí, gente. É mais em questão de contribuição mesmo a minha fala e queria também parabenizar pelo requerimento, Adilson, que é justamente isso que tem que fazer. Esse realmente é a função da Câmara, esse realmente é a função do vereador, que é fiscalizar, que é cobrar mais estrutura para a nossa região. E gostaria também de destacar, gente, o governo do Estado ele teve 30 anos para realmente fazer. É a mesma linha de governadores que está lá. Então, não existe como falar não tivemos tempo para desenvolver e para melhorar as rodovias de piedade da nossa região. Teve tempo, sim, mais que suficiente. Mais de 30 anos o mesmo governo do PSDB. Então, realmente, existe essa dificuldade e vamos continuar cobrando. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, peço que faça a chamada para a votação. Alex. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vandio Augusto Rodrigues. Sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 26 de 2021. Solicita a relação dos imóveis pertencentes ao município que foram doados e ou possuem promessa de doação. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido o igrejo plenário que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe uma relação dos imóveis pertencentes ao município que foram doados e ou possuem concessão de direito de uso com promessa de doação. Inclusive os cedidos barra doados aos órgãos federais e estaduais. requeiro que na relação conste a matrícula, área, localização, finalidade e beneficiário. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa essas informações são necessárias para que nós vereadores tenhamos um levantamento atualizado da real situação desses imóveis e juntos com o Poder Executivo cobrarmos das indústrias ou órgãos oficiais o cumprimento da destinação das áreas. Plenário vereador Roberto da Silva Rolim da Silva 19 de fevereiro de 2021 assinado a Dilson Castanho vereador ordem. Senhor presidente, escravo de ordem. Tendo em conta o avançado da hora, eu quero requerer a extensão do expediente hoje por meia hora nos termos do artigo 112 parágrafo primeiro do regimento para que a gente consiga terminar de ler o expediente ainda hoje. Sim, se tiver mais matérias, a gente consulta. ainda há discussão desse requerimento mais o requerimento e as indicações. A gente já vai ficar sem o tema livre hoje, se a gente deixar para a sessão que vem, provavelmente na sessão que vem a gente fique sem tema livre também. Por questão de ordem, só a título de esclarecimento, o tema livre não pode fazer parte desse pedido, ele não está inserido. Sim, sim. As matérias a gente leva ao plenário, se houver aceitação a gente pode sim. Sim, mas é porque se a gente não lê hoje o expediente e sobrar o expediente de hoje, vai para a sessão que vem e a sessão que vem vai cometer o tempo que poderia ser do tema livre. Bom, como a gente está aí avançado do tempo, consulto os nobres pares se podemos estender o expediente por mais 30 minutos. O meu voto é sim, presidente. Peço uma manifestação. Senhor presidente, só por questão de esclarecimento, é mais 30 minutos ou até o término da leitura do expediente. Na verdade, é sim, o pedido é por 30 minutos, mas como eu disse que não terá tema livre, terminou as matérias e encerra. Maravilha. Então, o meu voto é sim também. Sim. Todos de acordo? Sim. Sim, todos. Sim. Então, fica aceito o pedido do nobre vereador. O requerimento está em discussão. peço licença para as dispensas das formalidades. e vou direto ao assunto do requerimento. Por que fiz esse requerimento? Até mesmo no mandato que eu estava como vereador, em uma ocasião, nós estendemos o prazo de um terreno em promessa de doação para o fórum que está instalado aqui no nosso município. É ali numa área no alto de piedade e ali existia uma promessa de doação. Existe ainda uma promessa de doação para que fosse construído uma nova sede para o fórum, um novo fórum. E na ocasião, como venceu os cinco anos e a construção não aconteceu e, enfim, foi pedido à Câmara, nós aprovamos naquela ocasião para que se possibilitasse mais cinco anos para a construção. Também não aconteceu nesses mais cinco anos e creio que já passou mais de cinco anos disso tudo. E também algumas empresas que se interessaram no nosso município vieram e pediram os terrenos, as áreas como incentivo fiscal que é possível. O município dá a ela a oportunidade de construir uma promessa de doação, ela cumpre todas as exigências, número de empregos e assim por diante e aí vira, sim, propriedade da empresa, desde que cumprida todas essas. Mas a primeira delas tem que ser a construção. E eu tenho conhecimento de três ou quatro aí que nada foram feitos, nada se construiu. A gente sabe a situação que o país se encontra, as dificuldades que as empresas estão para se manter em pé, mas é necessário que se construa. e se não se constrói, por quê? Isso tem que retornar para o município. Doou a promessa com uma finalidade. Não aconteceu nada mais justo que isso se retornar para o município. Então, esse é o motivo do meu requerimento, porque não que a gente não queira, muito pelo contrário, eu defendo, já defendi, já votei favorável a essas promessas e doações. Quero sim, quero que aumente, mas a gente precisa saber se realmente vai construir, se não, o porquê. Enfim, a gente precisa aproximar e voltar essa conversa para a gente tomar um caminho, porque mediante o propósito já está errado, não construiu, tem que devolver, caso a lei não seja mudada, aumentada por mais um período de tempo. Por que é a minha preocupação? Porque aqui está se falando de patrimônio municipal, patrimônio municipal em momentos de crise, quem garante o que está por vir, quantas coisas podem acontecer e o nosso município precisa de, pode precisar se capitalizar e esses terrenos, essas áreas, muitas delas em lugares supervalorizados, isso pode se tornar dinheiro e vir para os cofres públicos, até mesmo para sanar dívidas e tudo mais, isso é patrimônio municipal e a gente ou dá um destino verdadeiramente para isso, isso tem que retornar para o município e se o município precisar, isso pode sim ser até uma fonte para ajudar no momento difícil como passa o país, como passam os municípios e assim por diante, então o motivo é, não sou contra, muito pelo contrário, hoje se alguém apresentar aqui pedindo um incentivo fiscal, eu de antemão, se ele cumprir todas as regras, eu sou super favorável, sou favorável, mas a gente também ter uma promessa de doação que não caminhou, que não andou por algum motivo, nada mais visto do que isso, retornar para o município e em seguida vou fazer também, sei que é um trabalho muito mais minucioso, não fiz ainda nesse primeiro momento, mas farei um requerimento no sentido de saber tudo o que o município tem se tratando de terreno, de bens, porque a gente passa, existe área do município que a gente vê invadida, alguns que doaram promessa de doação, que nem documento tem dor para fazer uma escola, mas a gente vê que a escola já não é mais finalidade, deixou de ser uma escola, virou uma casa, virou alguma coisa, que também não é justo muitas das vezes que a família que a intenção daquilo era para ser uma escola, era para atender o bairro, alguns, tem promessa só de boca, que a gente sabe lá no passado não existia documento, como que isso vai ficar, o município vai fazer um uso campeão, verdadeiramente vai procurar os herdeiros para ter uma documentação, porque não adianta nada também você ter um terreno e não ter como comprovar que é seu, não muda nada, você só tem, e a gente sabe, já existiu casos de invasão, de alguém que invadiu um próprio municipal, uma área do município, até mesmo venderam a área que era do município, já existiu discussão nesse sentido, então o município precisa sim mapear, precisa cuidar dessas áreas, muitas vezes está tomada por mato e não tem controle nenhum sobre isso, é isso que eu quero falar, porque todo empreendimento tem uma obrigação em doar para o município uma área institucional, além da área verde, uma área institucional, e muitas das vezes essa área institucional, o município nem sabe onde é, as pessoas vão lá e constrói, ou alguma vez sem saber, ou alguma vez mal intencionado, e assim por diante vira essa bola de neve, e a gente tem que saber, a gente tem que saber o que é nosso, o que é do município, o que é do poder municipal, a prefeitura, ela tem esses bens, o que vai ser usado, vai construir uma escola, muito bem, o que a gente vê, nós temos tantos terrenos, e hoje nós estamos numa correria, e tentando achar uma área para comprar, para construir uma escola, e se você tiver isso em mão, você tem poder de permuta, você tem um monte de coisa que você pode ajustar, e fica mais fácil para esses momentos, então esse é um dos requerimentos, farei outro nesse sentido também, obrigado. 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 Continua em discussão. Provadores, população presente, bom, mas tem um exemplo aqui sobre esse requerimento, senhor presidente, que o senhor acompanhou, nós acompanhamos, que eu não sei, até eu estava pensando, olha o coincidência, eu estava pensando nesse detalhe, e o senhor bateu, fez o requerimento, bateu em cima do que eu já estava pensando nisso daí, que é sobre uma construção que está lá no Alto do Piedade, lá em cima na Alto do Liberdade, aquela construção grande, daquele chinês, argentino, é isso mesmo, senhor presidente? O senhor confirma que o senhor também acompanhou, na época e até foi doado, lá era cento e, cento e, cento e, cento e, cento e dezesseis mil metros quadrados, parece, é isso mesmo, e foi devolvido, a prefeitura pegou sessenta, e ele ficou com quarenta, mas tem um detalhe, me parece que ele não cumpriu com todas normas, então, esse requerimento vai bater de frente porque foi um exemplo que aconteceu aqui em cima no Parque da Torre, que foi doado, o cara não cumpriu, o cara não cumpriu, ele fez, mas era por uma coisa, ele fez outro e ele perdeu, perdeu o imóvel, o vereador Caio deve, deve estar ciente disso daí, é, aí o que que acontece, o que que nós, pois não, já que o senhor citou, vereador, é isso mesmo, o Torre Hotel, ele tinha uma cláusula de retrocessão, que obrigava que a finalidade não fosse modificada da doação, ou seja, só poderia funcionar um hotel lá, como a finalidade já não iria mais continuar, porque o proprietário não tinha condições de manter um motel lá, foi, a municipalidade ingressou com uma ação na justiça para a retomada do imóvel, tão logo a gestão entrou com a ação, o proprietário fez um acordo e devolveu o imóvel para a municipalidade encerrando a ação judicial, obrigado. Então, vereador, eu acho que o senhor também deve estar por dentro daquele lá de cima. Por favor, pode responder? Qual? Aquela do agente... Pode falar, presidente. Eu acho que o senhor está falando da WCM, né? Ali, na verdade, na verdade, existia promessa de doação, é um pouco diferente, ele ganhou na justiça, tanto é que nós, 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 na época, vereadores, né? Passamos para ele, porque ele cumpriu todas as exigências e teve uma denúncia. Ah, da WCM, tá. Na época do Dubeck e também, até nós, vereadores, fomos denunciados juntos e isso daí nós ganhamos na justiça, né? Aquele imóvel é dele, é dele, é patrimônio dele. Hoje não tem nada lá funcionando, mas é patrimônio dele por lei, por esse acordo que foi feito. Nós, a Câmara exigiu que ele devolvesse parte do imóvel que não foi usado e onde estava com as edificações ficou para ele, isso é titularidade dele. É, isso aí é um pouco diferente, porque na verdade isso aí é lei de incentivos fiscais, né? É diferente do objeto, por exemplo, da doação, do Torre foi também nesse sentido, mas nós temos outras doações, como por exemplo para o governo do Estado, para edificação de prédios, que nem tem o do Tribunal de Justiça, que também não foi, é uma coisa que nós temos que analisar, que até hoje o Tribunal de Justiça não edificou um novo fórum como ele gostaria, né? E como a gente está vendo aí a digitalização dos processos provavelmente nem vai edificar que não justifica mais. Então, é isso, conforme o presidente falou, realmente ele cumpriu as exigências da lei de incentivos fiscais, então foi otorgado a escritura definitiva para a WCM. Então, eu acho que, presidente, tem uma coisa muito importante aí que o senhor citou e eu vou comentar com vocês porque eu tenho certeza que vocês vão concordar com a gente. Você incentiva aí dar um terreno para alguém aí, mas eu acho você dar um terreno de, às vezes custando um milhão e você põe ali dez funcionários. É uma lei que tem que ser mudada, alguém tem que ser mudada, porque é muito pouco funcionário para um investimento de um milhão que você dá um terreno para uma empresa e vai ali, vai funcionário só por causa do incentivo e o cara fica cinco anos, às vezes nem constrói, às vezes e o terreno fica lá perdido. Agora, eu acho que tem aí um projeto, acho que o Mauro deve saber desse projeto aí, que teria que mudar esse projeto, Mauro. Eu acho que teria até bom a gente sentar, porque é um negócio muito sério, esse negócio é muito porque a prefeitura vai dando terreno, dando terreno, dando terreno e no fim... O senhor me permite uma parte? Então, Mauro Vereador, existe na verdade duas leis, que é o de incentivos fiscais e é autorização de uso com promessa de doação. Uma lei acaba meio que amarrando a outra. Então, o que tem que ser feito? tem que ser realmente revisto essa lei e fazer algo mais justo para o município. Como o senhor disse, não faz sentido. Na época, avaliação de terreno e benfeitoria, tudo chegava a 3 milhões para o empreendedor gerar 10 empregos, muito pouco. E esses 10 empregos podem ser emprego de salário mínimo. Então, realmente, alguma lei que tem que ser revista, uma lei que foi feita anteriormente de uma forma errônea, ao meu ponto de vista, que tem que ser revista e isso sim, concordo com o senhor. É justamente isso. Presidente, então é isso daí. É bom a gente ficar atento nesse dilema, porque tem muita coisa que eu acho que a gente pode arrumar nessa situação. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a sua contribuição. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, peço à excelentíssima secretária que faça a chamada para a votação do requerimento. Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, Sim. Caio César da Silva Martori, Sim. Jefferson Donizete Cardoso, Sim. Joacildo Xavier dos Santos, Sim. José Anésio Xavier Lemos, Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Sim. Mauro Vieira Machado, Sim. Nelson Prestes de Oliveira, Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho, Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco, Sim. Vande Augusto Rodrigues, Sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações. Indicação nº 81 de 2021. Indica a instalação de rede de água esgoto no bairro do Caitezau. Assinado, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indico ao senhor prefeito municipal indico a instalação, desculpe, indicação nº 82 de 2021. Indico a instalação de um espaço exclusivo para atendimento à saúde da mulher e de caráter educativo, a Casa da Mulher. Assinada, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação nº 83 de 2021. Indica a construção de letreiro em ponto turístico de piedade. Alexandre Pereira, vereador MDB. Indicação nº 84 de 2021. Indica a ativação das câmaras de monitoramento e vigilância em áreas de alta incidência de ocorrências policiais no âmbito municipal. Assinado, vereador Alexandre Pereira, MDB. Indicação nº 85 de 2021. Indica a limpeza dos bueiros do bairro dos Oliveiras. Assinado, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva. Assunto, moção nº 2, 2021. Moção de congratulação ao senhor Tsunel Cochicumo pelos serviços prestados em nosso município. Moção nº 2, de 2021. Moção de congratulação ao senhor Tsunel Cochicumo pelos serviços prestados em nosso município. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade e demais vereadores que subscrevem a presente vem no exercício de suas prerrogativas a presença de vossa excelência propor para deliberação do plenário a moção de congratulação ao senhor Tsunel Cochicumo conhecido como seu Mário pelos serviços prestados em nosso município. Esta moção simboliza o reconhecimento ao senhor Tsunel Cochicumo que foi caminhoneiro residente do município de Dracena chegando ao município de Piedade em 1974 junto a sua esposa e dez filhos se instalando no bairro da Liberdade Alto de Piedade. Passaram o primeiro ano sem energia elétrica. No entanto, logo se requisitou energia para o seu domicílio facilitando a distribuição entre as demais casas do vilarejo. Como era o único a possuir carro nunca hesitou em levar os moradores ao hospital sempre que requisitado. Atuava como um vereador entre os moradores mas nunca se envolveu diretamente com a política. Além de ser o solicitante junto à prefeitura em melhorias para a estrada vicinal promovia mutirões de limpeza das estradas poda dos matos entre outros. Era o único morador a ter telefone na década de 80 e por isso sua casa sempre esteve movimentada com ligações de parentes distantes até para passar a conta de luz. Ele nunca cobrou por seus serviços junto à comunidade. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal casa representante do povo piedadense renda a sua gratidão e reconhecimento ao munícipe que após a deliberação desse ciência ao senhor Tsunel Cuxicumo Plenário Vereador Roberto Rulim da Silva 9 de fevereiro de 2021 Assinado Alex Pinheiro da Silva Vereador PTB A moção será incluída na pauta da próxima sessão Ordinária Como não temos o tema livre consulto os nobres pares se podemos suspender o intervalo regimental Sim? Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Não há necessidade porque ninguém se retirou do plenário Passamos a ordem do dia Procedência Poder Executivo Procedência Projeto de Lei número 10 de fevereiro Redação final ao projeto de lei número 1 de 2021 de autoria do nobre vereador Alex Pinheiro da Silva. Peraí, peraí que deu uma... está diferente aqui da pauta. Estão querendo por você de prefeito já aqui na pauta. Na verdade a autoria é do executivo. Altero os dispositivos da lei municipal 2 de 2.982 de 6 de abril de 1998. Que dispõe sobre a alteração de endereço da escola municipal conforme especifica. O projeto e a emenda já foram lidos e votados na sessão anterior. Os senhores vereadores dispensam a leitura da redação final? Sim. Uma vez aceito, coloque em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a redação final pedindo que a excelentíssima secretária faça a chamada para a votação. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Redação final aprovada por unanimidade. Moção número 1 de 2021 de autoria do nobre vereador Alex Pinheiro da Silva. Agora está certo. A moção já foi lida na sessão anterior. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Coloco em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, peço que faça a chamada para a votação. Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano França. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Moção aprovada por unanimidade. Substitutivo ao projeto de lei número 2 de 2021, de autoria da nobre vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. O substitutivo já foi lido. Os senhores nobres pares dispensam a leitura do mesmo? Sim. Sim. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Então veja a se. Um momentinho. Comissão de Justiça e Redação. O que eu posso? Processo Câmara Municipal de Piedade, 7.662 de 2020. Projeto Lei 02-2021. Autoria, Poder Legislativo. Institui a semana do protagonismo feminino no município de Piedade e da outras providências. Exposição da matéria. O presente projeto apresentado pela vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva propõe a adoção de uma série de medidas a fim de destacar a importância da mulher na sociedade atual, bem como incentivar por meios de encontros, a difusão de conhecimento, troca de experiências e a capacitação profissional, entre outras medidas. Como justificativa, a vereadora apresenta uma série de dados que demonstram a inferioridade de representação política das mulheres frente aos homens na sociedade, necessitando de avanços para destacar o real papel da mulher na sociedade. Parecer do relator. O presente projeto segue regular tramitação nesta casa com a leitura em plenário e parecer jurídico. Compulsando o projeto, verificamos que ele atende os requisitos da iniciativa e competência, além da justificativa. Superadas as questões acima e pigrafadas, observamos que a Procuradoria Jurídica apontou a tecnia da emenda, e menta a qual concordamos com o apontamento. Entendemos que a irregularidade foi sanada e o projeto merece prosperar. Dessa forma, opinamos pela constitucionalidade e ilegalidade do presente projeto. É o parecer. Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2021, assinado. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Remessa dos autos, não. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Projeto Lei nº 2, 2021. Processo Câmara Municipal de Piedade, 7.662 de 2021. Autoria, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Institui a Semana do Protagonismo Feminino no Município de Piedade e da Outras Providências. Parecer. Exposição da matéria. O projeto visa buscar a igualdade entre homens e mulheres em diversos campos de atuação, estimular e promover o reconhecimento e a participação feminina na sociedade. Conclusão do relator. Opino favoravelmente ao projeto, uma vez que as irregularidades apontadas pela Procuradoria Jurídica da Casa, não somente sobre o aspecto técnico, e será corrigido com a apresentação de um novo substitutivo. Quanto ao mérito do projeto, entendo que o mesmo busca a igualdade e defesa da cidadania. Portanto, sou favorável à sua aprovação. É o parecer, sala das comissões, 9 de fevereiro de 2021. Assinados. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro e relator. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Coloco em primeira discussão o substitutivo. Não vendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o substitutivo. Peço a excelentíssima secretária que faça a chamada. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Leme. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Substitutivo aprovado em primeiro turno por unanimidade. O substitutivo será incluído na pauta da próxima sessão para deliberação em segundo turno. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, da população, dos colaboradores dessa casa e declaro encerrada a presente sessão. Vamos lá. Sim. Vamos lá.